Difundidade, linda a bola, Berrio dominou, bateu, gol do Flamengo! Sabe de quem? Ormando Berrio! Numa bola açucarada de Diego! O Berrio teve enorme categoria! Mais uma vez, Diego domina! Na passada do Berrio, ele domina, bota na frente e dá uma cavadinha para tirar o Vanderlei! E ampliar a vantagem do Flamengo rumo à semifinal da Copa do Brasil! Força Ederson! Jogadores estão unidos! Carregando e tocando para o Vitor Ferraz, teve uma certa liberdade! Copete pedindo o levantamento, a bola tocada pelo Copete! Foi na direita do gol! Subiu Copete reclamando de que foi empurrado! Aí o Copete, ele e o Révia! Teve um sanduíche ali! Rafa Mas também estava na jogada lá, os dois! Algo de ilegal! Boa bola para Guerreiro! Guerreiro busca o jogo, aberto Berrio! Já domina, pará, passou na velocidade! Berrio, claro e gol, pé direito, cruzamento! Guerreiro subiu de cabeça, segura Vanderlei! O Henrique chegou, pressionou! Ele chamou o Cueja! Você vê de pertinho o lance do Cueja! Virou! Boa bola! Recebeu o Diego para o Guerreiro! David Braz! A bola volta na esquerda, Everton na dividida, Vitor Ferraz! E o Voalem está marcando falta do Everton em cima do Vitor Ferraz! No seu campo, com isso, naturalmente, tem espaço nas costas! Ricardo Oliveira, pé direito, Muralha! Segura firme no meio do gol! Ajeitando com o Jean Mota! Bola na área, Lucas Lima para o Vecchio! Lucas preferiu preparar para o Yuri! Bateu para o gol! Muralha segura firme! Esse é Vecchio! Bota na esquerda, Bruno Henrique! Pará está na marcação, Orlando Berrio também! Bruno Henrique clareou! Bateu bonito! Gol! Abraço! Gol! Do Peixe! Sabe de quem? É de Bruno Henrique! Para o Santos! O Flamengo teve a chance de fazer o segundo! O Everton desperdiçou! A saída foi veloz! O Vecchio botou para o Bruno Henrique! O Berrio veio na marcação dobrada! Ele tirou num toque só os dois! E acertou um chute belíssimo! Tocou no travessão! E foi mover no fundo do gol do Flamengo! 34! Bruno Henrique! Quarto gol dele na Copa do Brasil! Mais uma do Guerreiro! De cabeça para o Diego! Na esquerda recebe o Everton! Everton faz o passe na direita! Guerreiro dominou! Arrumou! Bateu! Foi travado! De uma forma tripla! Escanteio para o Flamengo! A jogada toda foi bem articulada pelo ataque do Flamengo agora! E começou para variar numa casquinha do Guerreiro lá no meio! Ele está levando a maioria das jogadas de vantagem! Em relação aos jogueiros! Exatamente preparando essa bola para o companheiro que ganha de trás! Diego vai para a cobrança! Everton está na cara do gol! Levantamento! Everton de cabeça! Vanderlei! Entrou! Mas está parado o jogo! Falta do Everton! Falta do Everton! Ele está dizendo eu! O Everton está seguindo o Everton! Gaciba! Leandro Voado empugnou o lance! O Vanderlei tinha feito um milagre! A bola depois entrou! A gente está vendo já o momento da cabeçada! O Vanderlei toca na bola e depois ela vai quicando e entra! Agora o lance por completo! O Guerreiro! Guerreiro no David Braz também é uma opção para avaliação que você fará agora! É! Na verdade o Guerreiro utilizou os braços bem no início da jogada! A gente vê ele tirando o jogador do Santos! Posteriormente escorando o jogador do Santos! Agora independente do que ele fez a bola já estava em jogo! Não é mesmo que ele tenha participado ou não! A falta técnica ela tem que ser punida! O jogo é corrido! É movimentado! Lucas Lima ali dá bola para o Bruno Henrique! Limpou! Caiu! O Voadem vai marcar! Pénalte! De Reverem Bruno Henrique! É! Pénalte para o Santos! O Voadem esperou um pouquinho! Tive essa sensação! Voladores do Santos agora querem punição para o Hever! O lance é esse! Para variar uma bola perfeita do Lucas Lima! E a chegada do Hever para a análise do Leonardo da cima! O Hever tira somente a bola! O desarme é legal! Ele tira a bola e depois tem o contato de jogo até pela velocidade do atacante do Santos! A gente vê que a posição aí é legal! Por isso o Voadem demorou tanto! Ele ficou em dúvida para o Caraca! O Voadem chamou o quarto árbitro aqui! O Voadem! É importante! O Voadem chamou o quarto árbitro! Eu acho que ele não vai dar o pênalti não! Vejam só! Até para o pessoal que está em casa! Nesses jogos da Copa do Brasil! Não tem os adicionais atrás do gol! Nessa hora eles fazem falta! Porque eles veem a jogada por trás! Num ângulo diferente do árbitro central! Ele está falando pessoalmente! Ele tem a comunicação do Tortanuri está ali fazendo pressão! E o Voadem, pelo aplauso do Pará, o Voadem vai marcar o escanteio! Escanteio! Deu escanteio! Dizendo que pegou somente na bola! Quarto árbitro! Então foi o responsável pela mesma visão que você teve, Léo Garcia! Olha! É o Flávio Souza! O Flávio Souza, que é de São Paulo! Quarto árbitro também! Muito experiente! E está aí! Tocando somente a bola! Mandando! E posteriormente está aí! Tem contato físico! Mas provocado pela velocidade da taquete de Santos! Que estava indo em direção à bola! Até ele é que joga um pouco a perna! Para ter esse contato! Não houve penalidade! Para mim a decisão da arbitragem é completamente correta! Lá vem cobrança do Vecchio! Veríssimo! David Brás! Ricardo Oliveira! David Brás! Tocou o gol! Segura! Firme! Muralha! Olha! Veio açucarada! Ainda desviou no Everton no meio do caminho! E traço! Abriu para o Guerreiro! Pode fazer! Bateu! Toca a música! É bom do Mengão! Gol! Gol do depredador rubro-negro! Paulo Guerreiro! Para fazer a festa da maior torcida no Brasil! E mais uma vez! Uma assistência magistral! Olha o Everton! Toma! Que é de graça! Levou! Driblou! E abriu um bolão para o Guerreiro! A condição era legal! E o peruano resolveu! O Vanderlei! Um dos melhores goleiros do Brasil! Dessa vez não conseguiu pegar! O Flamengo está na frente! O Flamengo fica mais perto da semifinal! Guerreiro! Flamengo 2, Santos 1! Lá vem Cobrancerias canteio! Vai Lucas Lima para a bola! E tome levantamento! Toca de cabeça! Gol! Gol do Santos! Copete! É o nome da emoção! Empatando na cobrança de escanteio de Lucas Lima! Subiu no segundo andar! Não deu para o Muralha! Jogada sob controle! O Rafael Vaz arrumou um escanteio para o Santos que empata o jogo! Oito no segundo tempo! Dois para o Santos! Dois para o Flamengo na vira do Muralha! Micro câmera na Globo ali mostrando a reação do careca Alexi Moura! Começaram como sendo uma das suas virtudes sozinho, cabeçou! Ricardo Oliveira para trás! Bruno Henrique para a Copete! Vitor Ferreira! Gol! Gol do Santos! Sabe de quem? Vitor Ferreira! Camisa 4! Ricardo Oliveira perfeito! Bruno Henrique, Copete não dominou legal! Ela sobrou para o Vitor Ferraz! Que soltou o pé direito para estufar a rede do Flamengo e virar o jogo na Vila! O jogo é elétrico na Vila Belmiro! Guerreiro autorizado, pé direito! Para a frente do Willianão! Tocou para o outro colombiano, Copete! Longuini! Abriu na esquerda, Germota, cruzamento! Olha o Muralha e o toque de cabeça e é gol! Toca a música e é gol do Peixe! Copete! Copete! Incrível o que está acontecendo na Vila Belmiro! Cruzamento do Giamota! E o Muralha saiu, catou o vento e o Copete conferiu no último lance do jogo! No limite! O Santos faz 4 a 2! Vai terminar a partida na Vila!